Eu sou fanzaço do Elvis Costello, queria conhecer ele um dia. Ele é inglês, né? Ele fez essa música e é um tapa na cara do mundo que acha que está tudo bem. Enquanto eu ando por esse mundo doente, maluco como ele é, eu pergunto, onde estão as pessoas confiáveis? Onde está a doce harmonia que se fala? Que graça que tem essa paz, esse amor, essa compreensão que as pessoas dizem? A minha alma, o meu espírito fica abatido. Eu não consigo ver graça nessas coisas que dizem. Quando eu vi essa música a primeira vez, eu falei, é isso aí. Puxa, eu queria ter feito. Mas não fui eu, foi ele, mas tudo bem. Eu não sei como é que você se sente pensando, olhando para o mundo como ele é. Eu não sei como é que você se sente olhando para as coisas que acontecem na vida das pessoas. Eu não sei como você se sente diante da injustiça. Esse é o tema dessa noite. Aprendendo sobre a vida como ela é. A vida de Cristo que é a nossa vida. Como que a gente se sente no mundo que a gente vive. Quando a gente está doente, a gente tem uma coisa interessante em uma pessoa que está com alguma enfermidade. A gente faz muita visita. Eu faço visitas, todo mundo aqui da igreja, seja o Vagnão, o Rude, o Rubinho, líderes de departamentos, a gente está sempre visitando alguém. E tem um negócio que você que já visitou alguém doente, já deve ter ouvido. Eu chego lá, está o filho doente, e falo para a mãe, como é que ele está, como é que você está? Está se cuidando, está tomando remédio? Ou o marido está doente, a mulher está ali, ou vice-versa. Como é que ela está? Ele está tomando remédio, está se cuidando? Você está se tratando? Sempre vem a mesma frase. Está, Zé. Só que não come, né? Não quer comer. Acho que é uma... É um sinal da indisposição. É, Fabio, é um sinal, né? Quando você está mal, tem alguma coisa que está mal, você está com dor, está com enxaqueca, está com problema no estômago, ou sei lá. E tem também a dor de amor, né? Quando você foi abandonado, você sei lá o que for. Eu não quero comer, eu quero morrer. Tipo o garotinho, fazer greve de fome. Mas essa falta de apetite demonstra que tem alguma disfunção nesse organismo e nessa pessoa. Porque nós fomos criados para viver desse jeito, comendo, bebendo, dormindo. Nós somos feitos para isso. É assim que a gente vive. É muito normal se alguém disser, estou com fome. Vai acabar o culto daqui a pouco aqui, nossa reunião acaba, e você vai dizer para o seu esposo, para a sua namorada, para a sua mulher, eu estou com fome, meu. Vamos comer uma pizza, vamos... Faz parte... Não é uma anomalia. Muito pelo contrário. Vai dando a hora, você fala, vamos comer. Quando alguém diz para você, assim, meu, estou com fome, preciso de comer. Você não fala, Ih, você está doente. Não, você está normal. Está tudo certo com você. O contrário, é que a gente acha que tem algum problema. Mateus 5, 6. É o versículo dessa noite. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que são normais. Como cristão, ele também tem fome e sede, no caso, de justiça. Porque se você é alguém que não tem essa fome, e não tem essa sede, tem alguma coisa errada com você. Por isso que quando eu ouvi essa música, que ela é tão para cima como o rock'n'roll, quanto amarga na sua letra, eu acho bonita essa mistura. E quem ouve sem entender a letra, acha que alguma coisa, falando de alguma loucura, ou de alguma festa, mas quando vai ouvir, percebe que tem ali uma contestação contra a vida do ser humano na sociedade hoje. Eu gosto muito dessas coisas. De gente que fala a verdade. Gente que sabe olhar para si e olhar ao redor. E dizer, não dá para viver assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque essa sede e essa fome da justiça, ela deve ser normal para o cristão. Quando o cristão não tem isso, ele deve estar doente, tem alguma coisa errada com ele. Ele não sente nada pelo que acontece com ele, nem ao redor dele. Ele deve estar passando mal, tem alguma coisa. E por um tempo, irmãos, eu achei que eu estava mesmo doente. Porque a gente é tomado por uma certa amargura e um baixo astral de uma certa forma diante das coisas que a gente vive olhando para nós mesmos, para mim mesmo, para a minha vida, para as coisas que passam na minha cabeça, para os meus próprios conflitos e para aqueles que estão ao meu redor e falam que vida horrível é essa. E lendo a palavra de Deus e as coisas que o reino de Deus, a vida que está proposta para nós, dá um nó na cabeça. Mas eu tenho compreendido que isso não é um problema, isso é normal. Porque o reino que está dentro de nós clama contra a injustiça que existe em nós e nesse mundo. O interessante é que nossa sede e fome de injustiça, para você e para mim, precisa ser enxergado como algo normal. Eu quero falar de dois aspectos da sede, da fome e da injustiça. O primeiro mais difícil, o aspecto interno, quando eu olho para dentro de mim. É quando eu olho para mim e vejo injustiça em mim e eu tenho sede e fome da justiça de Deus em mim. Essa é a mais difícil de encarar. Porque geralmente eu olho para mim e acho que eu sou perfeito. Eu não tenho problema. Eu não estou indignado contra mim mesmo. Paulo dizia que esmurrava o próprio corpo. A gente não faz isso. A gente não tem sede e fome da retidão de Deus. Porque afinal de contas, quem deve estar errado é quem está ao meu redor. Eu estou sempre certo no centro das minhas convicções. Mas Jesus diz, e nesse mesmo capítulo, no versículo 20, nós lemos Mateus 5,6. No versículo 20, ele diz assim, vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. A justiça de vocês tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. O que ele estava querendo dizer? Porque os fariseus eram um partido político. Eles nasceram, o nome fariseu vem de uma palavra hebraica, de um verbo, que significa alguém separado, destacado. Eles já se sentiam diferentes. Quando o povo passou pelos exílios, tanto o Babilônico como o Assírio, quando Israel foi tirado da sua terra e Judá também, eles já não tinham mais o templo. O eixo de adoração mudou. Você não tinha o lugar da adoração e do sacrifício. Manter aquele povo unido como um povo escolhido por Deus era só através da lei. A lei ocupou o lugar central no culto e na adoração do judeu. Houve uma mudança muito grande. Aliás, fariseus, saduceus, escribas, você não vê isso no Antigo Testamento. Quando você vira a página para o Novo, eles aparecem. São personagens que você não via antes. Porque foi exatamente no tempo do exílio, no período antes do Império Romano. E quando vieram os gregos, o Império Grego, isso aumentou muito. Quando vieram os romanos, a religião judaica já era outra. Diferente. E você imagina com a multiplicação de sinagogas, nos dias de Jesus tinha cerca de 500 sinagogas só em Jerusalém. onde eles discutiam e debatiam a lei. E a lei ocupou um lugar central na vida cultural, religiosa e civil do povo judeu. Os escribas ganharam grande importância porque eram os caras que copiavam a lei. Aliás, eles sabiam de tudo. Eles faziam comentários de rodapé. Sabiam as leis e os profetas. O que Moisés e os profetas haviam escrito. Não se esqueça que para o judeu naquela época a sua lei cívica e a sua lei religiosa se confundiam. Era a mesma coisa. Ser um judeu não era só ter um jeito judeu de adorar a Deus mas um jeito judeu de viver porque a lei dizia respeito a sua adoração e a sua vida. E desses escribas nasceram os que foram separados que também eram chamados de doutores da lei. Os caras sabiam tudo. Os fariseus sabiam tudo. Os 613 mandamentos. Aliás, várias vezes eles vieram indagar Jesus. Paga imposto ou não paga imposto? Cura no sábado ou não cura no sábado? Você não pode comer com pecadores a lei diz isso. Eles não lavam a mão para comer os seus discípulos. Você não pode colher espigas no sábado. Você tocou num leproso? Eles tinham todas as regras religiosas mas dentro deles havia uma hipocrisia. Lá em Mateus 23 Jesus profere os seus ais. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Vocês falam uma coisa mas vocês fazem outra. Vocês entram na casa das viúvas e ao invés de cuidar delas vocês devoram o que elas têm. Vocês percorrem o mundo para converter um cara ao judaísmo e depois o transformam transformam esse cara num filho do diabo. Aliás vocês limpam por fora o copo e por dentro vocês estão podres. Por isso Jesus disse como é que alguém pode dizer Jesus como é que eu vou ser mais justo minha justiça vai ser melhor do que a do fariseu se ele conhece toda a justiça e toda a lei. Jesus estava falando de algo muito mais profundo não de um conhecimento não de algo que está no cérebro mas que do cérebro desceu 30 centímetros até o coração e faz parte da vida do povo. Se vocês continuarem com a justiça que eles têm aliás Jesus chegou a dizer façam o que eles dizem mas não façam o que eles fazem porque essa falsidade e essa hipocrisia não é o que eu busco. O primeiro ponto da sede da fome e da justiça é de ser alguém que busca alguma coisa que se eu não comer não beber eu morro eu preciso para viver eu tenho fome é necessidade prioritária na minha vida para eu conseguir parar de pé na minha vida cristã eu tenho vontade da justiça de Deus dentro de mim não da boca para fora não como eles sabem mas como o Pai plantou dentro de vocês alguns textos interessantes Salmo 42 1 e 2 como suspira a corça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando eu irei e me verei perante a face do meu Deus eu tenho sede eu tenho vontade eu sinto fome Salmo 63 1 ó Deus tu és o meu Deus forte eu te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja como terra árida exausta sem água eu estou seco faminto porque eu te desejo dessa forma Salmo 84 como amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos a minha alma suspira e ela desfalece pelos átrios do senhor meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo João 4 31 o que disse Jesus nesse ínterim os discípulos lhe rogavam dizendo ô Jesus ô mestre come alguma coisa você não comeu nada até agora mas ele lhes disse uma comida eu tenho pra comer que vós não conheceis e diziam então os discípulos uns aos outros será que alguém porventura teria trazido alguma coisa pra ele pra ele comer algum lanche que a gente não viu mas disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra o meu alimento o que mata a minha fome o que me deixa de pé o que mata a minha sede é o que vem dele é o que está aqui dentro hoje começou o campeonato brasileiro né o Palmeiras jogou de 4 a 0 irmãos do Vasco o o Cuca deixou o Borja 90 minutos ele falou que o time tem que abraçar ele mas não jogou o Roger Guedes jogou o William Bigode o William Bigode tem feito muito gol né aliás mais que o Borja né mas o o coisa entrou depois no segundo tempo entrou no finzinho lá entrou o Roger Guedes e o jogo foi na na arena aqui muito bom o São Paulo parece que perdeu do Cruzeiro mas São Paulo está naquela tentando acertar o time o Rogério Senni está está se organizando né o Cuevas é bom no meio ele é um bom jogador mas não está conseguindo articular bem ali o meio de campo com o Corinthians empatou com a Chapecoense foi campeão viajou para jogar fora jogou bem lá no Chile né voltou está cansado o time ainda comemorando e a Chapecoense está brigando com unhas e dentes para ficar na segunda divisão né mas de manhã quando acaba o culto a gente já vai para casa almoça dia das mães e espera aí que vai começar o jogo pipoca aqui domingo e quarta-feira o Fabio Ito aqui falando e a gente vai Fabio Ito tem libertadores mano acaba lá mas está muito bom aliás de quarta-feira você tem que vir viu dá tempo de ir para casa ver o jogo relaxa porque começou o brasileirão é piada a gente está com tudo ali fresco assim como você você está lá trabalhando fazendo o seu trabalho e pensando meu quando é que vai dar a hora do almoço cara não vejo a hora ninguém está olhando eu quero abrir meu telefone eu quero ler a palavra de Deus porque eu estou com fome eu estou com vontade eu sei tudo o que está escrito aqui eu sei a escalação dos doze discípulos quem joga quem não joga vou colocar no meu cartola não vejo a hora de chegar domingo para eu estar junto com os meus irmãos ou de eu chegar em casa sem ninguém encher a minha paciência e poder ler meus livros e me alimentar do meu Deus oh que bom hein se nós tivéssemos fome e sede de justiça como a gente tem no campeonato brasileiro se a gente tem fome e sede de justiça como um prato de comida que se eu não comer eu morro mais do que o último capítulo da novela pensando bem irmãos a gente está doente porque a gente não tem vontade de comer isso a gente tem vontade de comer outra coisa nós temos que viver como gente que tem o verbo vivo dentro de si e essa palavra é a nossa força e esse evangelho faz a gente andar e viver Tiago 1 21 Tiago diz portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão com humildade como a gente viu semana passada a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma e ele está dizendo você tem uma coisa plantada dentro de você atenta para isso atenta para isso que Deus te deu Paulo vai dizer lá em Romanos 1 16 eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que olha que incrível a justiça de Deus se revela no evangelho o termo no original aqui é o seguinte ela está escondida a justiça está escondida no evangelho e ela aparece a partir dele escatologicamente no final de tudo ela está ali guardada e é nele que ela se revela como está escrito o justo viverá por fé a justiça de Deus está escondida nas palavras e na vida de Jesus Cristo a justiça de Deus é uma coisa louca ela é uma injustiça para nós porque aqui nessa sala começando de mim aqui nesse lugar aqui tem mentiroso falso aqui tem traidor no meio da igreja de Cristo tem cara que batia na mulher que traiu a mulher gente que é normal como todo mundo e tem maldade como todo mundo e se fosse para chegar diante de Deus ele diria vou fazer justiça corta a cabeça dele arranca o braço daquele vai destruindo aqui porque esses caras não merecem viver mas o juízo de Deus quando veio não veio sobre mim e nem sobre você veio sobre o seu filho e ele levou sobre ele a culpa para que eu e você vivêssemos por isso cremos nele por isso somos salvos essa é a justiça de Deus que você foi atravessar uma avenida quando abriu o semáforo e um cara veio e bateu em você furou seu pneu ele virou e fugiu você conseguiu anotar a placa safado sem vergonha você está sem seguro depende do carro para trabalhar e o cara fez isso você consegue consertar e vem domingo na igreja e descobre que o carro dele está parado na porta porque o primo dele trouxe ele na igreja e naquele domingo ele entregou a vida a Cristo ou o cara que te assaltou e levou o teu celular quando você olha na igreja está sentado do seu lado levanta a mão e vai à frente Deus não é justo não mandou eu amar o meu inimigo espera aí eu gosto mais daquele papo de vai lá e destrói o seu inimigo mas Jesus disse não ouviste o que foi dito mate o seu inimigo eu porém vos digo você vai amar o seu inimigo isso não é justo Senhor porque na nossa justiça é olho por olho dente por dente mas graças a Deus que se Deus fosse justo assim não sobrava ninguém a justiça de Deus é uma injustiça porque nós olhamos para nós mesmos e temos que ter fome e sede por olharmos dentro de nós a nossa injustiça essa é a pior de todas as coisas que passam pela sua cabeça e que a sua esposa e seu esposo não sabem ou que você faz o seu trabalho e o seu patrão não sabe ou que você coloca no seu imposto de renda e você acha que a justiça federal não sabe de olhar para você e falar Senhor eu sou uma praga como disse Paulo miserável homem que sou quem vai me livrar desse corpo e dessa vida porque o bem que eu quero fazer eu não faço mas as coisas ruins eu vivo fazendo será que eu e você temos fome e sede da justiça que é graça e misericórdia de Deus dentro de nós que nos exorta que nos ensina que nos molda que nos transforma que nos quebranta que nos amassa e põe dentro de nós o seu espírito e a gente consegue olhar para dentro e falar Senhor eu tenho fome e sede da tua justiça dentro de mim Paulo diz em Romanos 1,13 escrevendo aos Romanos porque não quero irmãos que ignoreis que muitas vezes me propuse ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre outros gentios pois eu sou o devedor assim Paulo se sentia eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros a sábios e ignorantes por isso o quanto está em mim eu estou pronto a anunciar o evangelho até vocês aí em Roma como assim Paulo você é um devedor você não deve nada para nós eu devo porque eu recebi de graça e de graça eu devo dar a justiça de Deus me perdoou eu matava cristãos eu perseguia os caras eu degolava a capa de Estevão que foi mártir apedrejado foi jogada nos meus pés ensanguentada mas o juízo de Deus veio sobre Cristo e eu sou uma pessoa livre sabe qual é o problema do ser humano? culpa quando nós pecamos nós nos afastamos de Deus todo mundo aqui quer ser aceito todo mundo precisa de amor o nosso problema é que a gente não consegue conviver com quem nós somos então nós fingimos ser o que não somos então você finge ser alguém para conquistar aquela mulher mesmo que depois ela te conheça mas aí você já cansou dela você vai tentar arrumar uma outra quem não te conheça que te compre fingimos quando fazemos entrevistas fingimos diante dos nossos amigos somos um personagem na escola um no trabalho um na igreja porque sempre queremos ser aceitos abraçados acolhidos porque não queremos que as pessoas nos conheçam como somos mas Deus nos conhece temos uma sede o ser humano tem uma sede por isso que o Brasil talvez seja talvez não ele é o campeão de selfies no mundo todo mundo quer aparentar o que é ou o que não é e vou te falar um negócio quando você abre o seu Instagram e vê foto de gente feliz você fica para baixo e você fica tentando fazer alguma coisa para tirar uma selfie para competir e falar que você também é feliz igual isso é inconsciente mas é o que acontece porque todo mundo quer mostrar alguma coisa que não tem porque todo mundo está com sede e fome de ser aceito abraçado que alguém diga vem cá você é legal poxa fala que eu sou legal você é legal fala que eu não sou um safado você não é um safado mesmo que eu seja fala que eu não sou porque o homem precisa da graça e da misericórdia da justiça de Deus que diz não importa quem você é eu sei quem você é mas importa o que o meu filho fez na cruz por você é por isso que eu te recebo e eu tenho fome e sede da graça da misericórdia da justiça a justiça de Deus que é uma injustiça diante dos homens pena que o mundo tenta se encher com tanta coisa para matar a sua fome mas você deve ter fome e sede por conhecê-lo Deuteronômio 24 17 o judeu sabia desse versículo está na lei não perverterás o direito do estrangeiro do órfão e nem tomarás em penhor a roupa da viúva lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito de que o Senhor te livrou dali pelo que te ordeno que faças isso você sabe não vai pesar e não vai cobrar de quem não tem não oprima o órfão o estrangeiro e a viúva mas ele entrava na casa da viúva para devorar com desculpa de estar lá fazendo oração jantava e almoçava não faça isso não perverta o direito deles você conhece a lei mas não cumpre não se esqueça que você foi escravo no Egito alguém te estendeu a mão para você ter a tua casa para te levar para uma terra olha para dentro de você e tenha sede e fome da justiça de Deus aqui dentro é muito comum a gente ter vamos falar do segundo aspecto sede e fome da justiça para fora de nós isso é muito comum a gente tem naturalmente nós temos uma indignação contra a injustiça como a música que a gente acabou de ouvir nós temos geralmente quando você vê um vídeo na internet de um policial batendo no inocente que raiva que eu tenho disso quanto injustiça ou do cara que matou é um réu confesso e está respondendo em liberdade ou daquele outro na lava jato que foi solto e você fica que raiva que dá ou porque você veio um cuidador de idoso enquanto os caras não estavam em casa e tinha uma câmera batendo no idoso ou batendo numa criança numa escolinha ou maltratando um animal você fica indignado com isso porque você está vendo no universo da mediocridade que é o facebook só que esse mesmo mal está acontecendo agora em milhares de lugares desse país e talvez nesse exato momento tenha alguém sendo assaltado alguém sendo estuprado numa favela e você não está nem aí com isso porque você está aí quando o seu direito é pervertido ou quando você vê alguma coisa diante dos seus olhos mas você não vive um estado de indignação pela maldade que há no mundo tem alguma coisa errada conosco porque a fome e a sede de justiça ela nos acompanha a diferença é que como eu tenho fome e sede da justiça de Deus dentro de mim e eu preciso da graça e da misericórdia eu conheço o reino e conheço a peça que eu sou e eu tenho sede do amor e da transformação de Deus em mim pela palavra que está em mim implantada quando eu vejo o mal nesse mundo a minha fome e a minha sede pela justiça nessa terra ela é fruto da mesma fome e da mesma sede que está dentro de mim e eu que conheci esse rei e esse reino agora quando eu olho para esse mundo eu falo não pode ser assim o reino de Deus tem que chegar lá a graça de Deus tem que chegar lá senhor esse cara que me assaltou tem misericórdia dele esse cara que fez esse mal tem misericórdia dele como o senhor teve de mim por todo o mal que eu já fiz minha fome e minha sede de justiça nessa terra está ligada ao fato de que eu tenho uma fome e uma sede de uma justiça dentro de mim eu quero voltar a Romanos 1 16 o texto que nós lemos que diz assim pois eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé ou como a gente repete aos quatro cantos o justo viverá pela fé mas olha que a justiça de Deus está escondida no evangelho vamos pensar o que é o evangelho o que é as boas novas irmãos porque somos evangélicos porque a gente crê no evangelho então o que é isso que boa nova é essa porque você fala assim o justo viverá pela fé o justo viverá por fé e a gente pega isso como se fosse um patuá uma mandinga evangélica um saravá gospel viverei pela fé é tudo pela fé pela fé aquilo ali vai funcionar funciona Uri Geller funcionou aleluia você lá recebe agora catapimba recebeu e tudo que eu vou é pela fé é isso que está escrito não é isso que está escrito o justo viverá pela fé porque a justiça porque Paulo tem que falar de justiça no evangelho e depois dizer que o justo vive pela fé eu acredito que nós somos criação de Deus e criaturas de Deus e porque o homem escolheu do fruto e decidiu resolver a sua vida por si só ele pecou e caiu e o afastamento do homem de Deus é morte porque o juízo viria sobre aquele que se afasta da vida é o natural é a morte mas ao invés disso vem o evangelho que nos anuncia que veio o próprio filho e morreu em nosso lugar nasceu de uma virgem viveu e pregou o seu evangelho o anúncio do seu reino e da sua justiça morreu numa cruz ressuscitou e foi levado ao céu e dentro de nós colocou o seu espírito e a sua palavra essa é a nossa fé quando alguém te diz qual é a sua fé e você diz eu sou evangélico é isso que você está dizendo que você crê no Deus que cria na queda que nos separou de Deus e na vinda do filho que morre e nos resgata essa é a minha fé na justiça que está escondida no evangelho essa justiça que é injusta aos meus olhos porque eu não merecia eu me sinto um devedor a todos pelo que eu recebi de graça e o justo vive a partir disso quando a gente lê o original a gente vai vendo os detalhes das preposições para nós no português quando você fala isso aqui é de lá ou daquilo ou é de São Paulo você vai imaginar que é de lá que é de origem que é proveniente mas no grego as preposições são muito precisas ou eu estou dizendo que eu estou indo para lá ou estou dizendo que eu estou lá dentro ou estou dizendo que eu estou saindo de lá na verdade a gente traduz como por fé ou pela fé mas a preposição é que significa a partir de o justo que conhece a justiça que está dentro do evangelho aliás é por isso que ele pode ser dito justo porque ele não é mas a justiça de Deus o tornou justo o que ele vive e o que ele faz é a partir da fé que ele tem na justiça que está escondida no evangelho quando eu socorro alguém quando eu estendo a minha mão quando eu vejo o mal na terra quando eu ando em missão é porque a justiça que estava escondida no evangelho me tornou justo mudou a minha vida a minha cabeça e os meus olhos e agora a partir da fé na justiça do evangelho é que eu vivo essa justiça pauta os meus atos ela dirige e orienta tudo o que eu faço o que eu faço de bom por isso que eu digo que aqui na igreja irmão nós não temos ação social me ajuda a espalhar essa notícia a igreja tem ação social? não nós temos uma missão eu não faço porque eu acho bonito gostei daqui ajuda os pobres é bonito a gente não faz porque é bonito a gente não faz porque tem que fazer o bairro aqui é tão pobre alguém tem que fazer alguma coisa vamos fazer a gente que saco a gente não faz porque tem que fazer a gente não faz porque alguém nos paga pra fazer ah se alguém mandasse mais dinheiro a gente podia fazer a gente não faz porque é uma penitência é senhor vou pagar meus pecados ele me salvou agora vou ter que ajudar os outros até cumprir e cobrir tudo o erro que eu fiz não é pagamento de penitência nós não fazemos pra ser abençoados como o fariseu que dava oferta tocava trombeta pra todo mundo ver eu não faço pra que Deus olha ó Deus tô fazendo tô abraçando esse pobre como se fosse um ser humano normal você tem que me abençoar não é por isso que nós fazemos não fazemos porque vimos um vídeo no facebook não fazemos pra ser vistos pelos homens não fazemos pra tirar uma selfie aqui no meio da avenida ajudando uma pessoa depois vai embora nós fazemos porque a justiça de Deus tá dentro de nós e eu não sou um santo do pau oco e nem da boca pra fora eu olho pra mim e vejo que eu sou injusto e sou dependente da justiça da graça do perdão e da misericórdia e essa justiça que tava escondida no evangelho se fez real em mim e a partir da minha fé o que eu faço é porque eu não consigo me contentar com a injustiça que há nesse mundo não faço porque é uma lei porque romanos 10.4 diz que o fim da lei é Cristo não faço porque é uma ordem faço porque ele habita em mim agora eu promovo justiça e tenho sede e fome quando eu vejo injustiça ao meu redor porque a justiça de Deus tá dentro de mim é no reino e no rei que eu serei saciado tanto aqui dentro quanto lá fora nesse mundo a gente continua pecando e a gente sempre vai ter fome da justiça de Deus que nos perdoa até o dia que estejamos na eternidade não teremos mais fome e sede porque lá não haverá pecado olhar pra esse mundo a gente sempre vai ter fome e sede de justiça porque há maldade e nós vamos ser agentes da justiça de Deus porque essa é a nossa missão até o dia que chegarmos na eternidade onde não haverá maldade e não teremos mais essa fome mas se você tem fome e sede da justiça de Deus dentro de você primeiro e você vive como alguém que não se conforma nunca com o que acontece ao seu redor parabéns você é um bem aventurado está tudo certo com você essa semana a gente estava numa reunião a gente tem toda semana e o Fábio e o Ito participando com a gente numa reunião nossa de liderança e eu disse a ele e ele confirmou a gente ficou batendo papo sobre isso nós nunca seremos felizes irmão não? pô vim aqui na igreja porque disseram que a Casa da Rocha é legal que aqui ia acontecer o que eu queria porque o que eu quero nessa vida é ser feliz o que eu quero dessa vida é ser feliz nem por você nem por ninguém eu me desfaço dos meus planos quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos como diria o profeta Fábio Júnior boa essa música é boa pra caramba mas irmãos se você conseguir porque você está no emprego que você gosta e tem o dinheiro que você quer mora numa casa boa e casou com a mina mais bonita do bairro e está tudo certo com você na sua casa e no seu emprego então você é feliz e quando você sai da sua garagem tem uma criança de cinco anos lavando vidro de carro você consegue ser feliz eu estou falando felicidade nos moldes desse mundo da prosperidade gananciosa dos homens que pisam nessa terra tudo bem parabéns do jeito errado esse parabéns você consegue vir aqui porque aconteceu a bênção que você queria e você levanta a mão e se alegra e fala eu estou feliz enquanto o seu irmão do seu lado está desempregado e talvez você nem saiba porque você não teve nem coragem de perguntar pra ele porque você não tem fome e sede dessas coisas você consegue ser feliz na madrugada de ontem pra hoje uma irmã nossa aqui da igreja a Carla que aliás eu nem a conheço muito pessoalmente não sei se ela está aqui acho que não mandou uma mensagem pelo grupo do Face da igreja que o seu sobrinho que tinha uma filha de 11 meses 11 meses a menina ia completar um ano estava aguardando um transplante de fígado o doador foi encontrado e ela ia operar esse mês morreu ontem eu estava voltando de viagem e eu recebi a mensagem e ela falou algum pastor pode ir lá e a gente foi trocando mensagem o Rudy falou eu vou hoje eu conversei com o Rudy ele falou Zé muito triste a gente não entende essas coisas se você consegue ver uma cena dessa e dizer que está feliz porque você conseguiu comprar o iPhone 8 você é um insensível você não é um cristão porque o cristão de verdade de verdade ele é muito consciente ele tem a alegria do reino ele tem a alegria do rei mas ele vive todo dia ele tem que levantar e tomar café almoçar e jantar ele não consegue viver sem se alimentar da justiça de Deus eu costumo dar o exemplo de voo uma vez eu viajei de primeira classe eu ganhei uma passagem e fui pra Miami de primeira classe irmão você não sabe o que é isso não eu sempre viajo na chicken class mas eu fui de primeira classe você deita é uma cama você deita as pessoas vêm oferecer champanhe vinho o cardápio é melhor você ganha aquela bolsinha com escova de dente massageador meia tem cobertor e aí quando acaba o voo de manhã você acorda parece que você nem voou eu lembro que eu e a Blanche viajamos assim e um casal de amigo que também foi nessa viagem eles estavam na classe normal e quando a gente chegou no aeroporto de manhã a gente foi depois foi no banheiro troca a camisa sabe parece que não aconteceu nada eles estavam tudo arrebentados com dor nas pernas a gente ah tudo bem é muito bom irmão primeira classe é muito legal pena que arrume pra pagar mas teve uma vez que eu fui curti tudo que eu podia imagina que o avião esteja caindo irmão o avião tá caindo e você sempre teve vontade de ir pra primeira classe foi o sonho da sua vida cai aquelas máscaras o piloto fala olha fique na posição de impacto porque a gente vai tentar uma aterrissagem forçada rola aquele desespero é a ave maria cheia de graça é o senhor é o saravá até o ateu começa a aclamar e você começa a profetizar todo mundo fica doido o negócio tá acabando daqui 3 minutos eu posso vai acabar tudo começa a pedir perdão pelo pecado imagina que nessa loucura todas as máscaras caindo chega a comissária de bordo do seu lado e fala aproveita que não tem ninguém na primeira classe agora só um idiota diria ei vou aproveitar deita liga o filme fala pra mim só um cara sem cérebro ia ficar feliz na primeira classe sabendo que o avião tá caindo esse é o cristão que não consegue correr pra primeira classe ele olha pra esse mundo e vê que esse avião tá caindo e cada dia que passa a gente tá mais perto do impacto e eu não consigo pedir pra Deus prosperidade pra eu ir pra primeira classe porque eu não consigo ser feliz com aquele cobertor e aquela cama olhando pra um mundo que vai ter um grande impacto eu sou muito consciente alegria furtiva louca alienada das pessoas desse mundo não fazem mais sentido pra mim e como disse o Elvis Costello quando eu ando por esse mundo doente procurando luz nessas trevas da insanidade eu pergunto a mim mesmo existe algum tipo de coisa boa ou será que a gente só encontra dor angústia sofrimento e miséria e cada vez que eu olho que essas coisas estão escapando dos meus dedos eu me pergunto qual é a graça desse papo de amor paz e compreensão nós temos a resposta pra essa pergunta sede e fome da justiça de Deus espero que você saia daqui hoje falando Senhor me perdoa pela minha insensibilidade espero que você hoje diante desse diagnóstico desse exame você diga porque eu estou doente porque eu estou sem fome sou um frequentador de igreja mas acho que eu não sou um cristão de verdade que vive a missão de Deus com fome de sede e de justiça sabe Deus me perdoa me dá o teu remédio Espírito Santo muda o meu coração eu estou sendo muito fútil e não estou percebendo o que o Senhor está fazendo nesse mundo e não estou desejando como a comida que eu preciso pra viver a tua justiça aqui dentro de mim vamos ficar de pé e vamos orar faça a sua oração sabe abre o seu coração e se entrega nas mãos de Deus Senhor Jesus tem misericórdia de nós porque eu acho que a gente está meio doente Senhor eu fico muito indignado quando alguma coisa perverte o meu direito porque alguma injustiça é feita contra mim mas eu não tenho fome e sede de uma justiça dentro de mim e não me preocupo no teu reino sendo parte dele com a injustiça que acontece nessa terra me cura Senhor me cura e me faz de novo ter vontade de comer nós precisamos ser a tua igreja Senhor gente que tem fome e sede de justiça que todo dia tem que tomar café almoçar e jantar tem que pôr o joelho no chão e dizer Senhor tua graça e tua misericórdia tem que agir aqui dentro de mim a tua justiça que vem pela tua palavra pelo teu espírito que me conserta que me exorta que molda o meu ser que planta o teu fruto do teu espírito precisa acontecer aqui dentro porque eu sou muito injusto Senhor eu me arrependo e eu te peço perdão porque eu não sou o que eu deveria ser eu tenho fome e sede da tua justiça aqui dentro de mim e nos cura Senhor pra que a gente tenha fome e sede pela injustiça que há ao nosso redor nesse mundo e sejamos agentes do teu reino agentes do teu reino pra promover justiça onde nós estivermos Senhor nos abençoa como igreja eu acredito que isso é possível Senhor a igreja onde todas as pessoas são agentes da tua justiça independente de ter ministério ser pastor missionário pouco importa que quando a gente sai por essa porta e amanhã de manhã segunda-feira a gente está no meio dessa cidade maluca cada um num canto trabalhando nós somos promotores da tua justiça dentro de nós e ao nosso redor os princípios do teu reino não como os fariseus que falavam da boca pra fora mas de gente que de verdade se encontra contigo gente que vive a partir da fé e o jeito que vive é impulsionado pela tua justiça que está escondida lá no teu evangelho e foi revelada pra nós como nos relacionamos dentro da nossa casa com nossos filhos com nossos pais esposo esposa o jeito que eu trato meus funcionários o meu patrão como eu trato as pessoas no metrô aonde eu estiver é o teu reino clamando por justiça e eu sendo um agente dele primeiro dentro de mim pra ser transformado e moldado todo dia pelo teu reino e pela tua justiça e depois promovendo pra fora de mim o Senhor nos ajuntou como igreja nessa cidade maluca e nos ajuda pra que possamos dar uma resposta quando alguém perguntar o porquê cremos no que cremos e qual a esperança que existe em nós a gente possa abrir a boca e falar da justiça de Deus e agir nesse mundo e todos possam ver a tua justiça expressa nas nossas ações e aí entendam o que é ser a tua igreja Senhor tem misericórdia dessa cidade gente que não te conhece como em Ninive que não sabem discernir a mão direita da esquerda que estão tentando matar a fome de tanto jeito maluco que não suportam ouvir falar o nome igreja mas nós somos a tua igreja que eles possam ver em nós a vida verdadeira do teu evangelho não pro nosso orgulho mas pelo teu reino que nos alcançou graça e misericórdia que a justiça dentro de nós possa se tornar fora de nós para essas pessoas sejamos pacientes amorosos sabendo andar todas as milhas até com aquele que nos assalta e nos rouba amando o nosso inimigo e dizendo Espírito Santo de Deus nos ajuda a sermos agentes da tua justiça e nessa noite Senhor não deixa a gente doente nos quebranta nos esmaga extrai de nós o que o Senhor precisa nos convertemos mais um pouco nessa noite nos cura pra gente voltar a ter fome como suspira a corça pelas correntes das águas assim a nossa alma tenha sede e fome de ti Senhor faz isso conosco faz isso na nossa igreja e que a gente possa diminuir e o teu nome cresça obrigado por essa noite Senhor obrigado por esse versículo que é tão profundo e tão importante pra nós e a gente possa viver a vida como ela deve ser mesmo a vida como ela é em Cristo pra tua honra e pra tua glória leva a gente em paz pras nossas casas protege-nos nos guarda nessa semana a gente tem reunião de oração a reunião com o Fábio Ito os encontros no próximo sábado dos jovens e traz a gente de volta no próximo domingo nos alimenta e todo dia a gente levante com fome e sede da tua justiça a ti seja a honra e a glória pra sempre nos despede na tua paz e leva a gente pra casa debaixo da tua proteção é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo amém amém Deus nos abençoe dê um abraço bem forte no seu irmão